Mano, não tem aquele carro verde do filme Carros que tem um bigode igualzinho do Sheen? Ou eu tô ficando louco? Tá ligado? Calma aí. Carros, carro verde de bigode. Aqui! Ó o Sheen! Meu Deus! Turar pelo subir. Aqui, ó. É igualzinho. Olha eu aqui! Salve, pijolinha. Poderia dizer para o meu amigo...